Rússia, Ucrânia, etc. Vai! Exército russo continua avançando pelo território ucraniano no segundo dia de operações militares no país. Lá do leste da capital Kiev foi cercado por tropas de Vladimir Putin e alguns soldados já até entraram na cidade. Além disso, novos bombardeios foram registrados nas últimas horas. Depois de declarações duras dos presidentes dos dois países, alguns assessores assinaram para uma negociação que pode acontecer em Minsk, em Belarus. O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, no entanto, já afirmou que a conversa deve ocorrer nos termos da Rússia, que exige uma neutralidade da Ucrânia, ou seja, que o país não adira à OTAN. Representantes russos também deram a entender mais cedo que as negociações podem evoluir caso o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, seja destituído. Zelensky, que, aliás, postou um vídeo hoje mais cedo garantindo que não deixou o país. O Zelensky, que eu pronunciei o Zelensky porque é como eles pronunciam lá e como tem pronunciado a imprensa americana, tá? É no mundo, na verdade, né? Que é o Zelensky. Então eu falo Zelensky. Que ontem alguém falou, ah, Zelensky. Enfim, pode ser Zelensky também, mas eu falo Zelensky, que é como eles falam. E o que disse o Zelensky sobre guerra, etc? Vai lá, vale bem. Antes de assinar para uma negociação, o presidente da Ucrânia fez um discurso pró-guerra. Diz que o país foi deixado sozinho para se defender contra a invasão russa e convocou. Convocou toda a população apta a participar de uma luta armada em um pronunciamento em rede nacional de televisão. Ele falou o seguinte, nos deixaram sozinhos para defender nosso estado? Quem está disposto a lutar conosco? Não vejo ninguém. Quem está disposto a dar à Ucrânia uma garantia de adesão à OTAN? Todos estão com medo. O governo ucraniano também pediu, Reinaldo, aos moradores que usem coquetéis Molotov contra o exército russo. A população civil use coquetéis Molotov. A TV ucraniana chegou a transmitir até instruções de como fazer uma bomba caseira. Olha, tem alguns jornalistas que estão tão nervosos, inclusive estão destratando entrevistados que não falam o que eles querem, que poderiam lá se inscrever para lutar nas forças ucranianas. O fato de o Putin ser uma pessoa detestável, um autocrata, com tendências à tirania, que trata com igual violência inimigos e ex-amigos, não, há pouquíssimas coisas boas no Putin, se é que há alguma. Portanto, a minha simpatia por ele é negativa. Quem tem simpatia pelo Putin é o Bolsonaro. Eu não tenho. Agora, eu reconheço questões que são de natureza geoestratégica e precisam ser postas à mesa, para não ficar só uma coisa figadal, disse ontem. Agora, que governo, que governo conclama seu povo a fazer isso que este palhaço está pedindo para fazer? Enfrentar o exército russo com coquetéis Molotov? Está circulando por aí um vídeo, coloca aí, coloca sem som, só coloca enquanto eu estou falando, um vídeo em que um tanque russo em Kiev, provavelmente, deu uma ordem para um carro parar e o carro tentou escapar, até por medo, sabe-se lá. Simplesmente o tanque passou por cima do carro. E pronto. Agora, vai um presidente, este palhaço, eu tenho chamado ele de palhaço desde o primeiro dia, com respeito aos palhaços. Um ex-comediante de zerda, que fazia o papel de presidente abobalhado, se elege, claro, aí também o povo votou, se comporta como um abobalhado, e diante de uma situação como essa, o que ele imaginava? Imaginava que o mundo ia entrar em uma terceira guerra mundial por causa de um palhaço. Aí ele convoca a população a enfrentar o exército russo com coquetel Molotov. Dizendo, nós temos armas aqui, quem quiser, pega a arma, valentão. Vai lá, lidera. Está escondido por quê? Está escondido por quê, ô comediante? Não, o fato de o Putin ser detestável, não justifica um troço como esse. O que é isso? Conclame a solidariedade internacional, peça, demonstre as evidências da truculência da Rússia, sem dúvida. Agora, o exército dele está batendo em retirada, no mais das vezes, até porque tem proximidades ali, falam a mesma língua, quase sempre. Boa parte do contingente do exército ucraniano é formado por russos étnicos. Uma coisa complicada. Ele vai colocar, ele vai pedir para o povo ir para a rua. Na esperança de quê? De que o Putin não vá passar por cima? Isso é convocar a população para o suicídio. Suicídio coletivo. E, claro, a OTAN voltou a descartar uma ação militar. Por que, Bob Furuia? Por que, Vólio Beni? Porque seria a terceira guerra mundial. É simples assim. E por que cada país está, os Estados Unidos, a França, a Rússia, lá com as ogivas nucleares preparadas. Ah, é verdade que a terra pode derreter e virar poeira se houver uma guerra nuclear total? Provavelmente não. Mas já se sabe, com certeza, que as 100 maiores áreas metropolitanas do mundo desapareceriam. Isso de imediato, Vólio Beni. Ah, e tem as consequências. Que a gente sabe que são duradouras. Provavelmente seria a extensão da vida no planeta ou bem perto disso. Aqueles filmes de distopia, sabe? Que depois aparecem aqueles humanos com orelha na testa, enfim, com características estranhas. Um dos planetas dos macacos tem lá, né? Um grupo de humanos que sobreviveu debaixo da Terra, né? Com as ogivas nucleares. Se sobreviver alguém, não, o planeta não vai fazer... Não, fica lá, vai ser ruim, não deve conseguir isso. Entende? Virar poeira não vai. Alguém vai entrar... Ah, você pode falar assim, não, podemos lá jogar umas bombas na cabeça do Putin, que ele não vai ser louco de usar isso, hein? Como é que é? Não? Os Estados Unidos não têm as suas áreas de segurança? Vem cá, por que os Estados Unidos sustentam a ditadura da Arábia Saudita? Por que tem uma base militar lá? A Arábia Saudita ajuda a conter o Irã, por exemplo? Será que nós vamos ter que tirar, nós vamos ter que ignorar esses jogos de guerra que existem no mundo desde que o mundo é mundo? Aí fica parecendo que eu estou defendendo aquele vagabundo do Putin. Eu insisto, quem está defendendo o vagabundo do Putin é o Bolsonaro. Eu estou pedindo para que as pessoas baixem a bola e pensem no mundo real. Tchau! Tchau! Obrigado.